Alain Alain, vamos fazer a quinta pesagem A primeira pesagem do Alain, ele pesou 125,900 E a última ele pesou 121,500 Ele perdeu 4,400 Agora vamos fazer a quinta pesagem Para ver o Alain Vamos lá Quanto? 120 quilos Então Alain Certo? Então Alain perdeu Na quinta pesagem 5,900 Parabéns Alain Perdeu muito desmedida né? É Isso aí, agora na continuidade né Não perdeu mais Agora Estamos com Douglas Douglas na primeira pesagem dele Ele pesou 145,400 Na quarta pesagem Ele pesou 143,900 Ele perdeu 1,5 kg Agora vamos ver Como está na quinta pesagem É É 142,600 É É 142,600 É É É É É É É É É Então o Bruno nos perdeu 2,8 kg Tá bom né? Tá vendo? Tá bom Obrigado Hoje estamos com a Líder para fazer a quinta pesagem A primeira pesagem foi 118,400 né E a quarta pesada era de 116.800, ela perdia 600. Falou onde está a equipe da pesada? 116.800. Falou. A Aline perdeu esse segundo reado de nosso, ela perdeu 2,2 kg, né? Mas você também perdeu um segundo dia, né? Perdi. Muito bom. Esperou umas roupas aí, que estavam perdidas, né? Essa aqui é uma. É, é, é. Então foi bom o reado para você, né? Foi. 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 Olá, pessoal. Bom, estamos aqui com a dona Creuza, que na primeira pesada dela pesou 94.800. E na quarta pesada ela pesou 88.800. Ela mereceu 6 kg. Agora vamos fazer a quinta pesada da dona Creuza. Agora vamos fazer a quinta pesada da dona Creuza. É, na quinta pesada da dona Creuza. É, na quinta pesada ela pesou 87.300. é? Foi. Foi. É, na quinta pesada, eu digo muito. Foi, né? Ela perdeu 87 quilos em três meses. Então ela perdeu 7 quilos e meio. Maravilha, Maravilha. 7 quilos. Eu sou feliz dele. Apenas a gente peut sentir. É, eu vou dar 7 quilos. Não viver mais 3 quilos. Não, não viver mais 3 quilos. É. Não viver mais 3 quilos. Mesmo você ver mais. Obrigado. 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 Obrigado.